Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui os meus perfumes mais elogiados da Nuanciello, né? Vocês amam os perfumes da Nuanciello porque são as melhores inspirações, né? Que eles conseguem ser até melhores do que muitos perfumes importados, tá gente? Então ó, já vai deixando o seu like e também se inscreva aqui no nosso canal Flávia Amor pra vocês não perderem nada em primeira mão, que sempre tem novidades da perfumaria aqui pra todos os bolsos e todos os gostos, viu gente? Então já anote essas dicas aí se vocês amam economizar, comprando contratipos de muita qualidade aprovados pela Anvisa, tudo direitinho, com essências concentradas, porque são todos os de parfums que tem esse conceito de fixar ainda mais na pele, né? Então você que tinha problema de fixação com aquele seu perfume favorito, vai na Nuanciello que se tiver contratipo deles lá, vai fixar muito mais na pele, viu gente? Porque eles concentram mesmo É quem tem Nuanciello sabe disso, né? E são top, gente Vocês acham tudo lá no site da Nuanciello, tá? Já vou até falar pra vocês logo de início E também usando o cupom FLÁVIAMOR vocês ganham desconto lá de presente pra vocês, viu? E se o cupom voltou a pedido de vocês, tá? Cupom FLÁVIAMOR Então ó, o primeiro deles é esse aqui, gente O LAMAGI RUGE Nossa, eu não sei o que que o povo, não sei Esse perfume aqui ele chama, sabe? As pessoas Porque ele agrada muito Principalmente na minha pele quando eu tô usando, né? E nossa, gente, esse perfume quando chegou Eu já abri a caixa, já senti o cheiro das pétalas de rosas Pra vocês terem uma ideia, tá? De quão bom que é essas essências de rosas que tem aqui A Nuanciello tem as melhores essências, viu gente? Isso daí eu posso falar pra vocês de boca cheia Porque olha, nunca vi tanta qualidade assim, viu? E aqui tem E gente, que essência gostosa, né? Você sente aqui o toque da lixia, baunilha Tem também as rosas, né? Então ó, é aquele perfume que chama atenção, viu? Ótimo também pra você namorar, né? Mas assim, tanto homens quanto mulheres Amam o cheiro desse perfume, viu? Parece um elixir aqui que chama atenção A fixação é ótima na minha pele, né? Fixa muito mais do que o Very Good Girl, né? Que não fixa nada na minha pele, infelizmente Porque eu gosto do cheiro É bem diferente do Good Girl, viu gente? Ele é mais aberto, mais frutado, sabe? Mais alegre Tá? Esse daqui, que é o La Magie Rouge Mas tem também o do Good Girl, né? Que é mais noturno, eu acho, tá? Na Nuanciello, que é só La Magie E se tiver La Magie Rouge É esse aqui que eu tô falando, gente Chama muita atenção Recebo muitos elogios com esse perfume aqui, tá? Então ó, anota essa dica La Magie Rouge O próximo aqui já é mais requintado, sabe? Isso aqui, quando eu vou pra festa com ele Olha, eu nem comprei mais o La Panther Porque esse aqui já fez tanto assim meu gosto, né? Ele já é tão parecido que nem preciso, viu gente? Que é esse aqui, o La Hermosa, ó Até a Nuanciello me enviou outro frasco, né? Porque eu já tive um dos frascos dele Que infelizmente não veio junto aqui, né? Pra casa da praia Então eu já deixei um aqui e o outro lá na outra casa Porque esse perfume aqui eu não posso ficar sem, gente É o La Hermosa, ó E ficar levando também perfume pra cima e pra baixo, né? E tinha que fazer decante Então eu preferi pegar mais um mesmo Porque esse perfume aqui É aquele cheiro de mulher poderosa, né? Tipo, não é tua o nome, né? La Panther Esse aqui é o La Hermosa Sabe aquele cheiro de perfume chipre, né? Que tem aquele toque requentado Ambarado, né? Com toque de patchouli, sabe? Ele é quente ao mesmo tempo Ele é floral, sabe? Rosas, né? Que poderosas Então, ó Esse aqui, o La Hermosa, né? Que é contra o tipo daquele perfume de Cartier, né? Que custa uma fortuninha Você vai se jogar nesse aqui Porque ele é muito parecido, gente Parece o mesmo perfume até De tão idêntico que é ao La Panther De Cartier, viu? E fora que exala muito Essa uma borrifada que eu dei aqui Vai deixar o quarto a tarde toda Agora perfumado, viu? Porque ele é poderoso, viu, gente? Fixo o dia inteiro, exala muito Quem tem também Sempre comenta Fala, ah, eu tenho o La Panther É um dos melhores contratipos E é mesmo, gente Muito bom Pode comentar aqui Se você tiver ali Que daí vai ajudar a galera aí, ó Ó Então esse aqui é um dos mais elogiados Da coleção, né? Que é o La Hermosa O próximo aqui também Campeão de elogio, tá? Nossa Desde quando a Nuanciello lançou esse perfume Foi aquele alvoroço, né? Porque ele é inspirado num perfume Que custa mais de dois mil reais Que é o Delina de Parfum de Marli, né? E aí veio a Nuanciello E trouxe o Fairy, gente Nossa, esse perfume aqui É polêmico também, tá? Esse aqui é daquele que Chega chegando Fixa 24 horas na pele É doce, sim, tá? Porém é um doce diferente Ele tem como se fosse um mousse de rosas Com muita baunilha Com o toque do Rui Barbo, né? Que dá um cheiro nele mais assim De perfume de nicho, né? E assim Ele é uma mistura aí De lixia, Rui Barbo Com notas de rosas, né? Com aquele As petalhas também Que é uma essência aí Que é exclusiva, tá? Que tá aqui também nesse perfume Viu, gente? E assim Aquele fundo de baunilha Ele vai na vibe, né? Do La Magie Tá? Esse que eu falei pra vocês também Que ele é bem elogiado Porém o La Magie Já é mais versátil Esse Fairy aqui Já é mais intenso ainda, tá? É como se fosse um La Magie Mais intenso Tá bom? Que é esse aqui Tem também, né? Tipo a versão Que é o Fairy Mystic Fairy, tá? Que é inspirado no Delina Exclusive Na Nuancielo Também vocês acham, tá? Acho que o único contratipo Que tem do Delina Exclusive É na Nuancielo, né? Que é o Mystic Fairy Esse aí da foto Que ele é mais amadeirado, né? Ele tem oud Então tem que curtir Perfume mais amadeirado Você mulher que gosta De perfume amadeirado Home também, né? E gosta do Delina também Então vai nesse Mystic Fairy Agora você aí Que não curte muito madeiras Não gosta de oud Aí vai nesse daqui No Fairy, viu? Que ele é mais equilibrado Ele é mais assim Doce, floral, né? Mas só que intenso também Fixa muito Gruda na pele No osso Em tudo E assim Só sai com o banho Olha lá Às vezes não sai no banho, gente Esse perfume aqui É uma bombinha Chama atenção Duas borrifadas É o suficiente Pra você ficar perfumado O dia inteiro Com esse perfume É o Fairy Poderoso E assim Todo mundo que sente Vem perguntar Gente, não sei o que acontece Com esse perfume aqui Que quando eu uso Todo mundo fica me olhando Ou então Fica assim Nossa Hum, que cheiro bom Que tá aqui, né? Aí eu já escuto Já sei que é comigo, né? Porque o cheiro desse perfume aqui Arrasa Aquele que deixa arrasto Então, ó Fairy da Manciello Também já anota aí Na sua cadernetinha No seu celular, né? Hoje em dia não tem mais caderneta Tá? É celular Mas tem muita gente que usa ainda, né? Ó O próximo é o Louveli Que ele é inspirado No Love Cloé, gente Esse perfume aqui Maravilhoso Inspirado em Love de Cloé, né? Aquele perfume Que tá descontinuado Da Cloé Não sei porquê, né? Você que curte flores roxas Sabe? Você que curte perfumes Levemente atalcados, né? Com muito, muito requintado Sabe? Perfume Com cheiro Que assim Só ele tem, né? Ele tem, ó Cheiro de várias flores roxas Como lilás Jacinto E liotrópio, né? Que deixa um cheiro Mais confortável Sabe? Mais adocicado Ele tem também A nota de Notas atalcadas, né? Ele tem arroz Ele tem almíscar Sabe? Que perfume gostoso Gente Não sei porquê Que a Cloé Descontinuou Mas ainda bem Que a Nuancielo Trouxe, né? O Lovelly Que é inspirado Em Love de Cloé Que é queridinho De muitas pessoas Viu, gente? Ó Assinatura também De muitas mulheres E homens Né? Não é pequenão, né? Que curtem perfumes Com nota de lilás Que eu amo Nesse perfume Viu, gente? Muito bom Então, gente Eu fico por aqui Aí, ó Tipo, não sei nem falar, né? A fixação Desse perfume É top Assim como todos os outros Viu, gente? Então, ó Eu fico por aqui Com esse vídeo Me conta aqui embaixo Quais são os seus perfumes Também mais elogiados Da Nuancielo Então, ó Um super beijo a todos Até os próximos vídeos Aproveita Corre lá no site Da Nuancielo Que tá rolando Várias promoções Lá, viu, gente? Beijo, beijo Bye, bye Tchau, tchau Tchau, tchau